Música Está chegando a hora, amanhã é o primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A nossa equipe traz as últimas dicas para que o candidato fique atento e não deixe nada para a última hora. A reportagem é de Paula Amanda. Os candidatos que participam do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano já estão em plena contagem regressiva. As provas acontecem sábado e domingo e para não correr o risco de ser desclassificado por qualquer falta de atenção, é importante seguir algumas dicas. Horário de verão Atenção para o horário das provas. No Acre, os portões serão abertos às 10 horas da manhã e as provas iniciam às 11 horas. Portanto, chegue com antecedência. Locais de prova Para evitar imprevistos, procure conhecer os locais de prova. Bairro, rua e o melhor acesso para chegar até ele. E atenção, candidato, para os objetos que você pode e os que você não pode levar para a sala de aula no dia da aplicação das provas. Aparelhos receptores e emissores de mensagens, calculadoras, borrachas, lapiseira e canetas que o corpo não é transparente e de tinta azul não pode. Evite também boné, relógio e óculos. O que você deve levar para a sala de aula é apenas a caneta de tinta preta e corpo transparente e um documento de identificação com foto. Por quê? Porque o cartão que faz a leitura, o aparelho que faz a leitura do cartão só faz a identificação da tinta preta, tinta azul, lápis. Isso não permite. Nós já tivemos problemas em outras provas de candidatos que fizeram a caneta com... Era tinta preta e azul e foi identificado que a tinta azul não era lida de forma adequada. E é necessário, isso está no cartão, no bloco de provas, que o candidato preencha lá o gabarito adequadamente, preencha todos os campos para que possa ter um melhor aproveitamento da sua resposta.